Apareceu... Renato Babão, aqui de Cabo Frio, um pescador figuraça. Ele disse que viu um monstro no alto mar, então foi um alvoroço na cidade, uma confusão. Todo mundo com medo de pescar, meu irmão não queria ir para o alto mar. As crianças lá de casa não podiam tomar banho na ilha do Japoneiro porque o monstro podia aparecer. Quem é daqui lembra dessa história? Foi um verdadeiro inferno. Foi, um verdadeiro inferno. O Fantástico veio aqui, filmou, virou capa do Globo. Foi um verdadeiro... vieram biólogos de todas as partes do planeta, de todas, para descobrir que monstro era esse que apareceu em Cabo Frio, que ninguém sabia que monstro era esse. Renato Babão, quando falava, se babava todo, cuspia, foi uma doideira. Inclusive, entrevistei ele falando sobre a história do monstro, ele jura de pé junto que ele viu um monstro, que não era nada de cachalote, nada de baleia, era um monstro, um monstro talvez abissal, abissal de profundezas, lá do quinto dos infernos. Eu sei que foi um verdadeiro inferno que é do frio, porque a gente não podia nem a praia do forte, porque ia ser comido pelo monstro. Aí meu irmão foi escrever essa música, a pessoa lembra a letra. O monstro apareceu, o monstro apareceu, o monstro apareceu, o encapulcido. Veio somente pra curtir o carnaval, que legal. Veio na corrente fria, comendo marizia, pra brincar o carnaval. Disseram que ele era uma baleia, confundiram com cação, cachalote e tubarão. Mas era o tremendo gozador, o monstro falava inglês, na boca do pescador. Renato Babão, em sua tripulação, foi a leste de Santana, pra pescar o seu dragão. Renato Babão, em sua tripulação, foi a leste de Santana, pra pescar o seu dragão. Na mesma noite, mestre Ninico também viu o quê? A famosa assombração. E na televisão, o fantástico filmou, e ao mundo inteiro revelou, e revelou, que o monstro era malandro. Jogava bola, pingue-pongue, era ator vermelho e branco. Vem mostrar, o monstro de mentira, que acabaram de inventar. Apareceu, o monstro apareceu e gabo frio. Veio somente pra curtir o carnaval, é que legal. Veio na corrente fria, comendo marizia, pra brincar o carnaval. Disseram que ele era uma baleia, confundiram com cação, caxalote e tubarão. Mas era um tremendo gozador, o monstro falava inglês, na boca do pescador. Vermelho e branco, vem mostrar, o monstro de mentira, que acabaram de inventar. Vermelho e branco, vem mostrar, o monstro de mentira, que acabaram de inventar. A mesma noite.